Entre os dias 27 e 29 de setembro, ex-alunos dos cursos profissionalizantes de todas as unidades do Senai do Brasil vão retornar à instituição para interagir com os novos alunos. Além disso, o Senai também vai receber empresários e profissionais da indústria para estimular esses futuros alunos da instituição. A partir desta quinta-feira, todas as unidades do Senai estarão promovendo o Mundo Senai, um evento que reúne alunos, indústrias e a comunidade em geral. Eu converso agora com a Ariane, que é gerente do SESI Senai, para saber realmente o que é esse evento e qual o público. Esse evento é nível nacional, todos os Senai estarão com as portas abertas, onde a comunidade, industriários, trabalhadores locais e alunos virão visitar nossa unidade para participarem de palestras, minicursos, conhecer as oficinas e as dependências da unidade. Começa nesta quinta-feira e se estende até o sábado. Qual é o horário de funcionamento do Mundo Senai? Das 8 às 22 horas. Estará aberto para todos os visitantes. E qual é essa programação? As pessoas que estão em fase de término do ensino médio, vão escolher as suas profissões, têm uma orientação nesse sentido e qual é o restante da programação? Nós teremos palestras voltadas à saúde e segurança do trabalho, palestras na área de eficiência energética, palestras de coaching e são abertos ao público mais das indústrias. Para os alunos, teremos os laboratórios onde eles conhecerão as profissões das indústrias. E qual é a importância dessa integração da comunidade com as indústrias e a possibilidade desses cursos também em vitrine para a população? Colocar na cabeça desses alunos a importância de trabalharem para esse mercado hoje que é a indústria, que são os cursos técnicos, que nós dependemos muito de técnicos para as indústrias, não só de Umarama, mas do Brasil todo. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem os serviços oferecidos pelo Senai? Sim, sem dúvida. Todos os serviços e projetos que nós fazemos aqui em Umarama. Então tá certo, a partir da quinta-feira... Quinta-feira, às 8 horas da manhã, até sábado à tarde, estaremos com as portas abertas no Mundo Senai. Tá certo, muito obrigado pelas informações para o PNoticias Tales de Paiva.